Música O Destaques TST está de volta e você acompanha o que foi notícia nos julgamentos das turmas do TST. O Jornal Zero Hora vai ter de pagar 120 mil reais de indenização à viúva de um caminhoneiro morto em um acidente na BR-101, uma das mais perigosas do Brasil. A decisão é da terceira turma do TST. Acompanhe na reportagem. Horas ao volante cruzando as estradas do país para fazer o transporte de mercadorias. Motoristas que correm contra o tempo para cumprir os prazos. Rotina pesada de quem esbarra frequentemente com todo tipo de risco. Algumas rodovias são temidas por quem está ao volante. É o caso da BR-101, que liga o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Veja o que diz este homem. Muita curva, sinalização muito pouco. Cair na barranqueira direto, não tem jeito de fazer uma ultrapassagem. A rodovia é muito apertada as estradas para trafegar com um veículo pesado, entendeu? Já sabendo de todos esses riscos, os motoristas que rodam por estradas consideradas perigosas precisam ser ainda mais cautelosos. A maioria dos acidentes com óbitos nas rodovias são relacionados à ultrapassagem. A ultrapassagem adequada, a distância de segurança que ele deve ter entre o veículo dele e o veículo que segue à sua frente, a distância de seguimento do veículo que vem em sentido contrário. Isso tudo é muito importante para que ele possa fazer uma ultrapassagem segura. Os números assustam. Só no primeiro semestre do ano passado, 38 pessoas morreram na BR-101 em um trecho de 150 quilômetros de extensão. No total, foram registrados 490 acidentes, uma média de quase três por dia. A terceira turma do TST analisou o caso de um motorista do jornal Zero Hora que perdeu a vida em um acidente na BR-101 quando fazia entregas para a empresa, condenada ao pagamento de indenização no valor de R$ 120 mil à família do trabalhador. O relator do caso, o ministro Alberto Bresciani, explicou que a decisão foi com base na atividade de risco que o trabalhador era exposto todos os dias. Mesmo que um outro venha a bater no veículo, naquela via perigosa onde o funcionário é exposto a um acidente, a empresa é responsável pelo dano que o funcionário vier a sofrer. Dois mecânicos que fazem a manutenção de elevadores conseguiram provar na segunda turma do TST que a atividade é arriscada e por isso vão passar a receber adicional de periculosidade. A manutenção de elevadores requer cuidado dos trabalhadores, afinal são cabos com tensão de mais de 300 volts instalados nas cabines e nos poços dos elevadores. Por isso, dois mecânicos da Schindler Brasil procuraram a Justiça do Trabalho pedindo que o adicional de periculosidade fosse pago. Um laudo pericial apontou que a atividade oferecia risco de choque elétrico. O Tribunal Regional de São Paulo negou o pedido e os empregados recorreram ao TST. Na segunda turma, os ministros entenderam que os mecânicos têm direito ao adicional. Para o relator do caso, ministro José Roberto Freire Pimenta, trabalhar em contato com cabines de alta tensão é perigoso. Por decisão da terceira turma, um cortador de cana do interior de São Paulo vai receber 3 mil reais de indenização. A fazenda em que ele trabalhava não oferecia nem banheiros para os funcionários. Trabalho pesado, debaixo de sol quente. Na zona rural, todos os dias é assim, principalmente na colheita da safra. E se a jornada exige esforço, em contrapartida, o ambiente deve oferecer condições para a realização do serviço. E foi isso que faltou em uma fazenda do interior de São Paulo. Lá não tinha nem banheiro e nem refeitório para os trabalhadores. Por isso, um funcionário recorreu à justiça pedindo danos morais. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho Paranaense, onde o cortador foi contratado, condenou a fazenda ao pagamento de 750 reais de indenização. Insatisfeito com o valor, o trabalhador recorreu ao TST. Na terceira turma, o relator, ministro Horácio Sena Pires, passou a indenização para 3 mil reais. E na segunda turma, uma professora acusada de má conduta em sala de aula consegue provar que não estava errada. Ela vai ter a demissão por justa causa transformada em indenização por danos morais. Ensinar, transmitir conhecimento, preparar o aluno para a vida e ser exemplo em sala de aula. Essas são algumas habilidades que se espera de um professor. É importante porque sem ele nós não saberíamos nada. Professor bom é isso, tem que estar em cima toda hora, dando uma atenção especial para o aluno que quer ser alguém na vida. Ele pode te ajudar a compreender melhor as coisas. E se esses elogios vêm de alunos, é porque o diálogo entre eles e o professor vai muito bem. Afinal, evitar conflitos é papel das duas partes. A primeira relação é de respeito mútuo. E o tom é o diálogo, o diálogo permanente. Eu acho que esse é um princípio básico da educação. O professor precisa cuidar, sim, daquilo que ele fala, da sua postura, dos gestos, de tudo que ele faz. Ele é modelo e como modelo ele precisa se preocupar. Em uma escola de São Paulo, uma professora falava aos alunos sobre os trotes violentos praticados por algumas instituições e foi acusada por eles de ter se exaltado e falado palavrões. A professora foi demitida por justa causa porque o pai de uma das alunas escreveu uma carta para a escola reclamando da postura dela. O caso foi parar na Justiça do Trabalho. A professora não aceitou a demissão, alegando que as palavras consideradas de baixo calão estavam no contexto da matéria ensinada e que o conteúdo era da postila da própria escola. O argumento convenceu o relator do caso na segunda turma, ministro José Roberto Freire Pimenta. Ele considerou que não houve motivo para justa causa e condenou a escola a pagar indenização de 5 mil reais e verbas recisórias à professora. Nem sempre o ambiente escolar, a escola em si, não propicia uma relação respeitosa, mas por parte do professor isso é exigido. E é claro que nós concordamos que deve sim haver uma relação de respeito. Os ministros da oitava turma negaram recurso a uma rede de supermercados em Sergipe. Eles concluíram que o trabalho aos domingos e feriados só é permitido com autorização legal. A decisão beneficia todos os empregados da empresa. Os empregados de uma rede de supermercados de Sergipe só vão poder trabalhar durante domingos e feriados quando convenção coletiva permitir. O Tribunal Regional do Estado já tinha dado razão ao sindicato da categoria, mas a empresa recorreu ao TST. Em julgamento, a oitava turma confirmou a decisão regional e concluiu que a atividade de comércio durante os feriados deve ter autorização legal conforme determina a CLT. A empresa argumentou que uma lei do ano de 1949 não impõe restrição ao trabalho nesses dias. Mas a relatora do caso, ministra Dora Maria da Costa, destacou que uma lei mais recente, de 2007, impõe a necessidade de acordo coletivo, mesmo que a população busque cada vez mais o comércio durante os dias de descanso. Na reportagem especial do programa de hoje, você vai ver que usar equipamentos de segurança em atividades perigosas garante não só a segurança do trabalhador, a empresa também pode evitar ações na justiça. Veja só, o município paulista vai ter que pagar indenização por danos morais e patrimoniais a um empregado que ficou incapacitado. Ele caiu da máquina que operava depois de ser picado por abelhas. Abelhas, insetos que alimentam o homem com mel, mas que também podem matá-lo, é o que explica esta médica. Se a pessoa for alérgica à picada de abelhas, ela pode ter uma reação grave, tem que procurar logo o médico, pode ter falta de ar, problema do coração. Então, essas pessoas, elas têm que ser atendidas imediatamente, procurar um pronto-socorro. Nesse caso, pode levar à morte. E quem trabalha em áreas abertas, como parques, tem que estar protegido com as roupas adequadas para a função. Essas abelhas estão em todo lugar. Elas se dão bem nas florestas, mas elas entram na cidade também. Para aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, lá botando no parque, na parte de manutenção do parque, é importante que a administração desses locais tenha uma roupa adequada para uma situação de emergência. Percebendo a presença de abelhas no local de trabalho, o empregado de um parque alertou a administração sobre a necessidade do uso de roupas especiais, como esta. Mas seu pedido não foi atendido. E o que ele temia aconteceu. Durante um ataque de abelhas, ele sofreu uma queda. A gravidade do acidente levou à aposentadoria por invalidez. O empregado entrou com uma ação contra o município por danos morais e materiais. O município não concordou e o caso foi parar no Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros entenderam que o empregador era responsável pela segurança dos trabalhadores. O que não aconteceu. Era preciso que o empregador lhe fornecesse equipamento de proteção individual para que ele estivesse prevenido por um eventual ataque. Se isso não aconteceu, a empresa é responsabilizada, o empregador é responsabilizado por negligência. Com a decisão, o trabalhador vai ser indenizado pelo município. Você acompanhou hoje os julgamentos das sessões de dissídios individuais e o que foi notícia nas turmas do TST. Continue sintonizado na Justiça do Trabalho? São muitos os caminhos. Anote aí pela internet em tempo real, tst.jus.br, pelo Twitter e pelos vídeos no youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri